O tema da mensagem de hoje, eu quero liberar algo que eu comecei lá em Alphaville e é interessante porque eu preguei em três cultos e em cada um dos cultos Deus levou a mensagem para um lugar diferente eu não sei para que lugar Ele vai levar a gente hoje, mas eu creio que Deus tem algo fresco para liberar sobre nós você crê nisso? O tema da mensagem de hoje é, eu quero viver o novo quantos querem viver o novo? eu quero viver o novo se tem algo que você encontra em cada parte da minha jornada é essa característica o André, ele tem vários defeitos, ele tem várias características boas, algumas desagradáveis mas uma coisa você vai perceber em cada estação da minha história eu sou sempre um menino que persegue o novo desde a minha infância eu estava sempre em busca de viver algo novo e por várias vezes eu encarei isso como uma inconstância porque eu estava numa estação e eu já queria viver algo novo eu estava numa nova estação e eu queria viver algo novo mas hoje eu percebo que isso é algo que guarda o meu coração num lugar seguro porque se você abrir mão de viver o novo com Deus você pode ser seduzido em permanecer num lugar que você deveria passar e passar por lugares que você deveria permanecer se o novo te seduz mais do que o propósito você em algum momento da tua história vai abraçar o conforto para não correr riscos em meio ao desconhecido se o novo te assusta você precisa ressignificar a tua jornada de fé porque Deus sempre faz uma coisa nova em meio a novas estações são novas armas para viver um novo tempo são novos pensamentos para experimentar e ter acesso a novas realidades em Deus você está comigo? Diga amém então o novo está disponível hoje o novo está disponível no teu próximo mês o novo está disponível no teu próximo ano e a pergunta que a gente tem que fazer é se o novo está sempre disponível porque que nem sempre eu estou vivendo algo novo o novo ele precisa ser atraído, provocado ele precisa ser desejado o novo nem sempre vai bater a porta algumas notícias ruins elas chegam sem pedir licença novos desafios, novos gigantes, novas tempestades a minha pergunta para você, olha para mim irmão se os gigantes vêm sempre trazendo uma má notícia nova se as tempestades vêm sempre tentando tirar o teu sono fazendo uma turbulência nova, um caos novo por que não perseguir novos milagres? por que não desejar viver novos níveis em Deus? por que não discernir para onde o céu está se movendo para viver algo novo com Ele? que a verdade é que o novo sempre vai invadir a tua história mas existe o novo de Deus existe o novo do inferno novas armas, novas retaliações novos ruídos eu não sei você irmão mas eu creio que a cada nova retaliação do inferno existe uma nova recompensa em Deus a cada novo nível de pressão do inferno existe uma nova patente disponível em Deus Davi viveu algo novo ele está levando comida para os seus irmãos e aparece um gigante mas o gigante tirou da vida a invisibilidade José viveu algo novo um dia ele está com a capa colorida sendo mimado pelo pai no outro dia ele é o escravo de alguém mas em algum momento Deus se lembrou dele cumpriu a promessa e aí ele dorme como escravo e acorda como um governador Jesus também experimentou um desafio novo um dia ele está liberando curas, sinais sobre pessoas no outro dia ele está transpirando sangue a alguns passos de entregar o seu espírito mas ao terceiro dia o novo de Deus invadiu o inferno e trouxe ele de volta o que eu quero liberar sobre você é que o inferno está sempre pronto para fazer algo novo para tentar te parar mas eu quero te lembrar que Deus está sempre pronto a gerar algo novo para te colocar de pé você está comigo? você recebe isso? declara com autoridade diga aí em 2022 e nos próximos anos da minha história diga aí eu vou perseguir o novo diga aí eu desejo o novo de Deus mais do que todas as coisas primeira chave irmão para você viver o novo eu preciso correr hoje eu vou pregar na velocidade 2 do WhatsApp então não se distraia ok? para viver o novo você precisa se desprender de algumas bases de segurança você sabia que o termo oportunidade é um vento que sopra no porto quando tinha um bom vento alguém gritava olha existe uma oportunidade o vento é favorável então as pessoas corriam para o cais escolhiam um barco e eles navegavam o novo é como um vento de Deus favorável soprando o problema é que quando a gente chega no porto existem vários barcos e nem todos são de Deus então discernir o novo é tão importante quanto desejar o novo senão você pode entrar num barco que parece com um barco de Deus mas não te leva para o destino de Deus alguém está comigo nessa manhã pelo amor de Deus então eu preciso me desprender de bases de segurança mas eu preciso discernir para onde eu estou indo tão importante quanto começar a correr é saber para onde está indo qual o sentido do maior corredor da história quando dá o start correr na direção contrária ele pode ter mais velocidade do que todos os outros mas ele não vai receber nenhum prêmio Paulo fala sobre corremos a corrida certa e sobre um prêmio que nos aguarda no final dela corremos a corrida certa significa saber para onde Deus está apontando porque senão você pode ser o mais rápido a chegar a lugar algum deve ser muito frustrante saber que você tinha potencial para chegar em um lugar em Deus e no fundo você acabou só perdendo tempo se movendo irmão, caminhar sem direção perseguir o novo sem saber para onde Deus está apontando é como alguém caminhando numa esteira você tem movimento você tem suor você tem desgaste mas você não tem destino você pode ficar uma hora dando o seu melhor você pode botar na velocidade máxima da melhor esteira mas por mais que você se canse se movimentando você não vai chegar a lugar nenhum pessoas perseguindo o novo sem direção são como pessoas se desgastando em meio a esteiras você dá tudo o que tem mas você não recebe um destino final você está comigo? diga amém eu quero pregar nessa manhã sobre o novo eu amo o novo porque o novo de Deus sempre me coloca no lugar onde eu não sei o que fazer eu não tenho o que preciso eu não posso sozinho e é por isso que o novo de Deus nos coloca sempre no lugar de dependência quando a gente começa a saber onde todas as coisas estão no ambiente mesmo com a luz apagada a gente consegue se mover nesse lugar você está na sua casa você vai pegar água a luz está apagada às vezes você ah não vou nem acender para não incomodar ninguém eu sei onde está cada coisa muitas vezes a gente encara as nossas estações exatamente assim a gente não quer se dar ao trabalho de depender de Deus para conhecer novos ambientes em que o nosso tato não funciona mais não, aqui está bom aqui eu já conheço eu odeio esse trabalho reclamo do meu patrão todos os dias eu odeio essa empresa ou essa dinâmica que eu tenho e eu reclamo do que eu faço todos os dias ou seja, eu quebro princípios eu desonro algo que me sustenta eu não gosto desse líder ou dessa igreja eu não gosto de uma série de coisas mas eu não estou pronto para me morrer para o novo por quê? porque eu prefiro me abraçar a mediocridade que eu conheço do que me lançar no desconhecido de Deus o novo de Deus ele sempre vai te cobrar um preço o preço é sair do lugar de segurança e ir para o lugar onde só Deus é a sua segurança o salmista fala mesmo que eu ande por um vale de sombra e morte geografia vale atmosfera morte segurança não temerei porque tu estás comigo a tua vara e o teu cajado me consolam a segurança não está na geografia se você acha que a América é a sua segurança financeira você vai conseguir viver um fenômeno na terra da oportunidade não usufruir de novas oportunidades na terra dos sonhos parar de sonhar eu conheço muita gente que veio para cá para viver o sonho americano em algum momento parou de sonhar por quê? porque não é o lugar nossa segurança é uma pessoa a nossa esperança não está num lugar a nossa esperança está numa pessoa o novo e a garantia do novo não está num lugar a garantia do novo está em uma pessoa veja eu estou fazendo uma coisa nova diz o Senhor vocês não percebem? existem rios fluindo no meio do deserto eu não dependo de geografia para fazer a gente falou sobre isso há algum tempo aqui atrás o milagre do novo de Deus em meio ao deserto Deus pega um peixe para sanar a fome da multidão irmão não existem peixes no deserto não existem rios no deserto não existe mar no deserto então Deus pega algo de uma geografia diferente para prover num lugar que não faz sentido por quê? porque o profético não depende do que o ambiente carrega o profético carrega o que o ambiente precisa alguém está comigo aqui pelo amor de Deus Deus está fazendo uma coisa nova para quem está disposto a se lançar no novo você não depende do ambiente você não é refém da geografia você não depende de circunstâncias porque se a palavra de Deus diz que verdadeiramente aqueles que estão em Jesus são livres você não pode ser refém ou dependente de algo externo se você já foi feito livre por completo se Deus me fez verdadeiramente livre eu sou livre para prosperar livre para avançar livre para viver promessas livre para romper livre para viver o novo e os meus inimigos eles são a plateia porque a palavra de Deus diz que ele prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos e a intimidação é só um combustível e as palavras contrárias são só testemunho e os gigantes são só um degrau e as tempestades são só uma escola tempestades são uma escola da fé gigantes são degraus para um próximo a patente palavras contrárias são combustível para a gente se lembrar que sempre tem alguém com uma opinião a respeito do que a gente deveria fazer mas o que nos move é uma palavra de Deus a respeito daquilo que ele já fez pessoas têm opiniões você deveria fazer isso ou aquilo você deveria entrar nessa porta ou naquela mas Deus não se move a partir de uma opinião de outros ele é a própria palavra que já liberou sobre você o seu destino você está comigo diga amém então para viver o novo eu preciso me desprender de base de segurança eu preciso abrir mão daquilo que que talvez seja a minha confiança a Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias o profeta ele fala no ano em que morreu o rei Uzias eu vi o senhor assentado no alto sublime trono eu vi anjos em torno desse trono e com os pés com as asas cobriam os pés para que não tocassem naquele lugar com outras asas cobriam o rosto para que não vissem a glória e com asas nas costas eles voavam em torno do trono de Deus dizendo santo, santo, santo é o senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória palavra fala a respeito de uma nova revelação ou talvez de uma nova perspectiva de quem Deus é aquele momento aquele profeta teve uma visão mais próxima que ele já tinha tido até então do trono de Deus e de quem Deus é você está comigo diga amém agora eu não sei se por coincidência ou não eu acredito em ciclos de Deus eu acredito em finais de ciclos e inícios de novos por coincidência ou não a revelação de uma nova perspectiva do trono de Deus só veio quando o rei Osías morreu alguns teólogos acreditam que tem a ver com uma possível dependência que o profeta poderia ter pelo rei e fazer parte da sua família outros acreditam que é só o final de um ciclo de Deus e o início de um novo tempo em Deus eu não sei qual é a real motivação de Deus só ter se revelado depois da morte do rei mas eu sei que o novo só aconteceu quando algo velho finalizou você está comigo? então guarda isso muitas vezes a gente não vive o novo porque a gente não discerne o final de um ciclo velho que já encerrou muitas vezes a gente está se apegando a coisas que a gente tem carinho quando na verdade a gente está se movendo por nostalgia os céus não se movem por nostalgia você quer um respaldo bíblico para isso? o papel do sacerdote em manter o fogo aceso não é gerar um fogo novo porque o fogo só Deus pode acender irmão guarda isso não se perde vem comigo você está comigo? amém? Deus não tem responsabilidade com um fogo que ele não acendeu a bíblia diz que em algum momento quando o fogo apaga o sacerdote tenta acendê-lo e Deus olha para aquilo e ele não reconhece o que viu e ele diz esse fogo é um fogo estranho irmão era fogo queimava no mesmo lugar mas não fui eu quem fiz Deus não tem responsabilidade com o que ele não começou Deus não tem responsabilidade com o que ele não deu start você está comigo? mas qual que é o papel do sacerdote? o sacerdócio consiste em manter o altar pronto para que Deus continue fazendo a chama queimar e a promessa que Deus tem para nós é que o fogo queimará sobre o altar e ele não se acabará mas como que o fogo se mantém aceso? quando eu abro mão das cinzas daquilo que queimou ontem não queima mais e coloco lenha nova para Deus manter um fogo aceso irmão olha para mim perseguir o novo tem a ver com celebrar o que Deus fez no passado mas não se prender ao passado celebrar o que Deus fez num tempo mas não se prender ao tempo celebrar o que Deus fez numa estação mas não se prender a uma estação porque Deus não parou no teu passado Deus está no teu presente e ele está te convidando para desenhar junto com você o teu futuro era tão bom naquela época era mas Deus tem coisas novas eu vivi tantas coisas incríveis em 1995 mas Deus está fazendo algo novo em 2022 eu lembro que Deus faz algo comigo no acampamento em 2004 mas Deus quer fazer coisas novas no seu quarto no seu carro num domingo de manhã na Lagoinha, Miami Deus está pronto para fazer coisas novas então qual a minha função além de desejar o novo discernir o novo é me despedir do velho Deus, obrigado por essa estação e obrigado pelo novo tempo obrigado por esses milagres do passado mas eu estou pronto para viver novos milagres no futuro obrigado pelo que o Senhor fez em 2021 mas eu estou pronto para viver o que o Senhor quer fazer em 2022 obrigado pela última semana mas eu estou pronto para viver os milagres da próxima semana você está comigo? eu não vou conseguir concluir essa palavra mas eu talvez antecipe algumas chaves que eu ia deixar para o final e uma dessas chaves é que para a gente viver o novo a gente precisa aprender a declarar o novo palavras não são só palavras palavras movem o sobrenatural palavras geram novas realidades palavras quebram palavras contrárias palavras comunicam acionam ativam há quem diga que acreditar que declarações de fé possam mudar alguma coisa anularia a soberania de Deus mas a verdade é que Deus em sua soberania nos deu autoridade para ligar na terra aquilo que seria ligado nos céus e desligar na terra aquilo que seria desligado nos céus João diz que se vocês permanecerem em mim as minhas palavras permanecerem em vós me pedirão o que quiserem lhe será concedido então a dinâmica de Deus é quando você está totalmente em mim a minha palavra está totalmente em você o que a sua boca declara é o que eu já quero comunicar o que você me pede é o que eu já quero fazer o que você deseja é o que eu já desejo te dar alguém está comigo diga amém eu creio então para viver o novo eu preciso declarar o novo profeta por acaso esse vale de ossos secos pode voltar a viver senhor tu sabes então abre a sua boca e profetiza vale de ossos secos corresponses cidade de Miami sul da Flórida Lagoinha LMC Brasil Luxemburgo Israel Alemanha Japão Argentina Cabo Verde Peru Espanha Samantan Angola Grécia Noruega Moçambique Portugal Brasil Estados Unidos Canadá Áustria volte a viver assim diz o senhor ouçam o que diz a voz do senhor é tempo de se colocar de pé então o profeta declara o que ouviu e o vale de ossos secos corresponde ao que ele falou tem alguns ossos secos na sua história que só estão esperando uma voz de comando para voltarem a viver eles não vão falar por você eles vão ouvir o que você fala cada nova estação é como uma página em branco esperando uma voz de comando cada nova estação é como uma terra que foi arada preparada mas espera sementes que vão sair da sua boca declarações de fé que vão mover o sobrenatural porque a fé é tratar as coisas que não são como se já fossem é trazer à existência aquilo que ainda não existe é por isso que eu gasto 20 minutos orando no início do culto esse investimento de 20 minutos pode mudar 20 anos da nossa história por quê? porque numa atmosfera de fé quando há concordância a palavra que sai da nossa boca ela encontra lugar ao nosso redor a paz que existe dentro de mim começa a transformar o ambiente de paz ao meu redor a fé que existe dentro de mim começa a gerar frutos da fé ao meu redor as promessas que eu carrego começam a estabelecer realidades ao meu redor eu preciso colocar para fora aquilo que Deus já colocou dentro de mim você está comigo? o problema é que tem muita gente que não carrega nada e quer liberar algo mas também tem muita gente que carrega algo e não quer liberar nada precisa receber e liberar e quanto mais você libera mais Deus te dá você ouviu os céus e você abala a terra você ouve os céus e você afeta a terra olha que interessante a Bíblia diz sobre o momento em que Jesus chama alguns discípulos mais próximos ele vai para o alto de um monte e acontece o momento da transfiguração e naquele momento Pedro olha para aquilo e a Bíblia diz que ele tomando a palavra de Jesus ou seja ele se antecipando ele fala Senhor vamos construir tendas aqui vamos permanecer para sempre o que Pedro não tinha entendido é que Deus sempre vai te levar ao lugar mais alto nele para revelar algo para você que precisa ser comunicado para outros então não tem a ver só com se destacar da multidão e ouvir Deus em secreto tem a ver com se destacar da multidão e ouvir algo que Deus falou só para você mas em algum momento você precisa descer do monte e comunicar aquilo que ouviu abrir a sua boca e liberar o que Deus falou com você liberar o sobrenatural você está comigo diga amém para viver o novo eu preciso aprender a declarar o novo tem um momento em que Deus pede para que Moisés tire a água da rocha tocando a rocha mas quando Moisés está no nível mais alto em Deus Deus pede para que Moisés tire a água da rocha falando com a rocha tem momentos em que o seu toque funciona tem momentos em que a sua voz é o que vai mover o sobrenatural abra a sua boca e profetize Deus tem coisas novas esperando a sua ordem de comando você está comigo? de verdade alguém recebe isso? irmão eu não sei você mas eu sinto o rema fluindo aqui nessa manhã eu estou feliz de estar aqui nessa manhã eu sinto palavra viva fluindo nessa manhã aleluia e eu não ia nem pregar nessa manhã o Zulatino sabe eu falei mano eu estou exausto eu não consegui preparar nada pelo amor de Deus me cobre hoje ele falou nego só flui eu falei tá bom mas fica em stand by porque eu acho que hoje eu não consigo hoje eu estou em um daqueles dias que quando acabar o dia eu vou dormir o sono do justo alguém sabe como funciona esses dias eu estou dormindo pouco trabalhando muito duas horas e meia num dia bom né as cruzadas começam na próxima segunda-feira já temos quase 35 mil pessoas inscritas só no Rio de Janeiro se metade de quem se inscreveu realmente for vai ser uma noite histórica por que eu estou aqui? porque o que eu vou viver na próxima semana já foi uma declaração na minha boca um dia a igreja e o lugar que você está sentado recebendo de Deus e as nações que a gente convocou em algum momento através de oração já foram só uma declaração de fé um dia eu lembro do primeiro dia que o nosso culto alcançou quase mil pessoas a gente estava feliz demais tinha sei lá novecentas e pouco a gente falava mano manda um link para algum primo para sua sogra para alguém vão bater mil pessoas hoje meu Deus olha o que está acontecendo e aí em algum momento a palavra que um dia foi liberada se cumpriu nações vão ouvir o que Jesus vai falar nesse auditório vinte nações diferentes trinta nações diferentes você a sua casa pessoas vindo de viagem só para participar de um culto pessoas pegando uma passagem internacional só para ouvir quarenta minutos de uma mensagem mergulhar em trinta minutos de louvor irmão isso foi só uma declaração um dia você quer viver o novo aprenda a declarar o novo está comigo diga amém você quer viver o novo você precisa discernir o novo irmão olha para mim eu não quero glamorizar o novo porque nem tudo que é novo é o novo de Deus ok tem muita gente que está refém de uma nova página no calendário achando que um ano novo vai gerar coisas novas e aí você se frustra porque você já está no terceiro ano novo e nada mudou as coisas não são binárias assim se é velho é ruim e se é novo é bom não o novo de Deus é maravilhoso o novo de Deus é glorioso o novo de Deus é poderoso mas como que eu posso discernir o que é o novo de Deus ou não sabe primeira crônica as 12 e 32 fala a respeito de um povo fala a respeito de uma tribo e essa tribo ela tinha uma característica interessante eles conseguiam discernir o novo eles conseguiam discernir o cheiro da chuva para onde Deus estava se movendo o que Deus estava fazendo alguém que gosta do cheiro da chuva eu não sei você mas eu sou apaixonado é um convite para você passar um café e ficar desacelerado por um tempo eu amo esse momento de introspecção quando está chovendo o cheiro da chuva por que a gente ama o cheiro da chuva porque o cheiro da chuva comunica o cheiro do novo é o som do céu trazendo vida sobre a terra olha o que a primeira crônica diz no meio da tribo de Manassés 18 mil foram designados por nome para virem fazer Davi rei e dos seus filhos diz a cá 200 dos seus chefes entendidos na ciência dos tempos para saberem o que Israel devia fazer e todos os seus irmãos sob as suas ordens o que a palavra está dizendo é que eles entenderam o novo e eles foram os primeiros a abandonar Saúl e seguir Davi quem consegue discernir os tempos consegue se mover de forma antecipada você não está dependente do que a multidão vai fazer para então você se mover você vai para um lugar e a multidão se quiser te segue o mundo dos negócios pode ser chamado talvez de estratégia do oceano azul é você criar um mercado que ainda nem existe é você empreender em algo que não foi criado você não tem concorrência em um lugar em que só você está no reino de Deus isso tem a ver com discernir o novo e se mover para um lugar Abraão recebe uma palavra de Deus e por isso é chamado do pai da fé a palavra que Deus deu para Abraão não tinha garantias irmão, olha para mim se você quer viver o novo de Deus a única garantia que você vai ter é o próprio Deus Ele é a garantia Deus fala para Abraão sai da sua terra geografia e do meio da sua parentela segurança e vai para o lugar que eu vou te mostrar irmão o convite que Deus faz para Abraão não fala nem para onde vai só fala para onde ele não tem mais que estar irmão, olha para mim tem direções que Deus vai te dar apontando para o novo que Ele não vai te dizer para onde vai mas Ele vai deixar claro aonde você não pode permanecer sai desse lugar para com essa aliança fecha essa porta e para onde eu vou? no caminho eu te explico tem gente que está num relacionamento abusivo e não consegue romper porque não sabe ah, eu já tenho X idade eu não sei como vai irmão, você prefere se abraçar a algo que você sabe que não é de Deus para você do que se lançar no desconhecido de Deus nem toda estação que Deus te convida para viver de novo Ele vai te mostrar exatamente onde é porque irmão, olha para mim vamos ser sinceros se Deus desse um mapa em vários momentos de transição da nossa história quando Ele dissesse diminui o passo a gente ia continuar caminhando quando Ele dissesse para a gente ia continuar correndo porque se a gente tem um mapa a gente acessa algo chamado autossuficiência independência eu já sei o caminho Deus deixa que eu vou sozinho depois você me acompanha Deus não é um acompanhante de aventuras da criação Deus é o caminho a verdade e a vida é com Ele é sobre Ele é debaixo Dele que a gente vai viver algo que Ele prometeu por que Deus não me dá o mapa completo por proteção se você tivesse o mapa você já teria deixado Deus em vários momentos da tua história quando Ele te imprimiu um ritmo que é diferente do que você queria se a gente tivesse o mapa irmão vamos ser sinceros quantos atalhos a gente ia tentar chegar utilizar para chegar até o destino final Deus disse que é do A ao D mas deixa eu tentar passar direto sem passar pelo B pelo C e o problema é que se eu abro mão dos processos eu abro mão das promessas porque nenhuma promessa que Deus estabelece acontece através de atalhos a queda inclusive aconteceu por um desejo de Eva de pegar um atalho Deus estabeleceu uma dinâmica para a criação eu vou todos os dias me relacionar com você e todos os dias eu vou dar uma nova medida de revelação para vocês então o relacionamento com Deus gerava revelação de Deus você está comigo diga amém mas um dia a serpente oferece um atalho para ela vocês estão recebendo gente? de verdade ainda tem uns 5 minutos você consegue ouvir mais 5 minutos dessa mensagem? um dia a serpente fala Eva se você comer desse fruto você vai ter todo o conhecimento de Deus o que a serpente está promovendo para Eva propondo é você vai ter o mesmo destino que você teria depois de anos caminhando com Deus e entendendo quem Ele é mas você vai ter isso da noite para o dia toda a proposta do inferno parece como a promessa dos céus mas o caminho que te leva até lá é um atalho e é esse atalho que te rouba de Deus porque Deus não precisa de atalhos para ser Deus Deus não usa de atalhos para levar você até onde Ele te prometeu vamos ser sinceros se José irmão pega isso você é tão poderoso se José soubesse como Deus faria ele nem esperaria ser vendido pelos irmãos ele acordaria um dia do nada ia direto até faraó você está indo para onde? eu estou indo para faraó eu vou ser governador imagina o menino José com uma capa colorida mimado sem nunca ter enfrentado nenhum tipo de tribulação batendo na porta do faraó e falando tudo bom faraó? então eu vou ser o governador se quiser já antecipar me dá o anel porque eu vou começar a mandar isso aqui provavelmente José teria sido empalado por faraó só quem sabe o que é empalado entendeu profundidade do que eu falei não procura isso agora no Google por favor ou um bom conselho nem procura agora eu olhar para o José e falar quem é esse cara? manda matar fala sério imagina Pedro antes de Jesus chegar para convidá-lo já começar a promover um um open housing um vision night pessoal vamos juntar aí vamos começar a igreja primitiva Pedro e seu pai processo Pedro sem passar pelos desafios Pedro sem receber o Espírito a sombra de Pedro curava depois de Atos 2 mas Pedro negou Jesus antes da cruz então o processo é o que separa antes da cruz e depois do derramar do Espírito o problema é que se a gente já sabe o que Deus vai fazer os caminhos que Ele quer levar a gente quer falar de Jesus sem ter caminhado com Jesus a gente quer se mover no Espírito sem ter sido batizado no Espírito você está comigo? imagina Davi Saúl, tudo bom? deixa eu te falar eu vim aqui pegar o trono dá licença aí por favor que eu sou o novo rei inclusive vamos mudando o logo da bandeira porque a minha estrela é o sinal que vai ecoar de geração em geração porque Deus disse que nenhum reino ouve ou haverá como o meu sobre Israel vamos fazer um rebrande da marca Saúl ia olhar e falou manda matar Davi os processos de Deus nos levam ao lugar que Deus já preparou para nós não há atalhos na construção do novo por isso que Deus não dá um mapa na construção da nossa história você está comigo? diga amém eles entendiam o novo essa tribo de Zacar discernia o novo sentia o cheiro da chuva eu não sei você irmão mas eu profeticamente consigo sentir o cheiro do novo de Deus para a nossa igreja e para esse tempo eu consigo sentir Deus fazendo coisas novas na América no Brasil e nas nações você crê nisso? Salmo 145 diz grande é o Senhor e digno de ser louvado a sua grandeza não tem limites e uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos seus feitos e eles anunciarão os seus atos poderosos irmão quando eu declaro que os nossos filhos contarão histórias a respeito desse tempo eu não estou brincando eu creio que nós podemos viver coisas com Deus que os livros vão contar histórias a respeito daquilo que Deus fez eu creio que nós podemos viver coisas com Deus que os nossos filhos contarão histórias a respeito desse tempo você quer viver o novo irmão? você precisa aprender a enxergar o novo provérbios 25.2 diz a glória de Deus é ocultar certas coisas e tentar descobri-la é a glória dos reis bom, eu estou finalizando não se perde eu sei que está calor demais hoje aqui o satanás entrou nessa máquina do ar-condicionado mas o povo ouvia Jesus no meio do deserto você não está tão mal assim ok? tem um pastor pregando com Ruri moletom a glória de Deus está em ocultar certas coisas a glória dos reis está em descobri-las fala para quem está do seu lado me ajuda a deixar mais dinâmico isso aqui fala você precisa enxergar o novo isso fala para a pessoa do outro lado para ninguém ficar com ciúme aqui fala para três pessoas aí me ajuda a pregar irmão você precisa enxergar o novo eu estava almoçando com uma família lá em Orlando e eles comentando a dificuldade que estão tendo de tirar o celular dos filhos é impressionante eu estava com um amigo lá no Brasil Paulo Vieira ele falou Fernandes eu tirei uma semana o tablet do meu filho e eu descobri que eu tinha uma outra criança em casa experimenta aí eu experimentei e eu percebi realmente existe um acesso com o celular e um acesso sem celular e aí a gente estava almoçando e esse casal falando cara mas é muito difícil a gente tira o telefone e aí o nosso bebê já fica irritado mas a gente foi no oftalmologista esses dias e a gente ficou bem preocupado com o que ele falou ele foi fazer um exame na córnea dos nossos filhos e ele falou pelo amor de Deus coloca essas crianças para olharem para longe coloca essas crianças para olharem para longe porque a miopia muitas vezes é um mau desenvolvimento da sua capacidade de discernir e enxergar o que está longe a gente está tão acostumado a só conseguir ver o que está perto que a gente fica com preguiça de enxergar o que está longe você quer viver o novo você precisa aprender a enxergar o novo Deus está falando para alguns de nós aqui nessa manhã filho não dá para falar pelo amor de Deus porque seria incoerente pelo amor de mim mesmo como seria isso filho conselho de pai começa a olhar para longe você está olhando para o teu gigante porque ele está perto de você Marcos Lucado diz olha para os seus gigantes e você tropeçará olha para o seu Deus e os seus gigantes tropeçarão você já teve essa dinâmica você olha para a lua e está linda demais mas se você colocar a mão assim você consegue encobri-la a lua não ficou menor a sua perspectiva que mudou e assim são os nossos gigantes quando a gente só consegue olhar para eles parece que eles são do tamanho do mundo mas quando a gente dá algum espaço para trás e olha para Deus a gente percebe que todos eles já foram colocados debaixo dos seus pés a palavra de Deus diz que Jesus carregava o governo sobre os seus ombros ele começa com o governo sobre os seus ombros ele termina com todas as coisas debaixo dos seus pés declara com autoridade diga pai eu quero enxergar o novo diga eu quero enxergar o novo uma visão clara torna a sua visão mais leve sua missão mais leve sua visão clara faz a gente discernir nem todo levante do inferno é um problema alguns deles são só uma escola da fé vão aumentar sua patente vão te dar autoridade quando Deus permitiu que eu fosse para o hospital ele me deu empatia hoje quando tem alguém internado eu sei o que a pessoa está passando eu já estive lá quando os meus pais quebraram e as jotas tiraram tudo da nossa família antes da nossa conversão eu sei o que você o que é você passar por humilhação então quando alguém está nesse lugar eu tenho empatia porque Deus já me permitiu passear por lá todo homem marcado por Deus carrega um peso diferente na sua voz quando ele fala ele não fala sobre algo que ele pensa sobre Deus ele fala sobre algo que ele viveu com Deus as nossas marcas nos dão autoridade as nossas marcas nos dão novas patentes então quando eu enxergo isso e a minha visão é clara e eu consigo perceber que por mais que haja choro certamente a alegria vem pela manhã por mais que o mar esteja revolto Jesus já disse vamos até o outro lado a minha visão clara faz com que eu perceba que a minha história não para no dia de hoje eu não sou o meu momento eu não sou o meu pecado eu não sou o meu tropeço eu sou o que Deus diz que eu sou eu posso o que Deus diz que eu posso e eu vou viver o que Deus disse que eu viveria você está comigo diga amém para finalizar diante de tantas chaves que Deus liberou aqui você quer viver o novo você tem que se abrir para o novo você tem que abrir espaço para o novo cadê a mulherada aqui quantas mulheres tem aqui hoje levanta a mão e por favor toda mulher vive um fenômeno incrível né por mais magra que esteja sempre acha que precisa perder 4 quilos e por mais roupas que tenha sempre acha que o guarda roupa está vazio lá em casa eu vivo um fenômeno que é interessante porque eu sou tipo o Johnny Bravo se eu gostei desse moletom eu compro 5 dele eu gostei dessa calça eu compro 7 tem gente que fala pastor você está sempre com a mesma calça não irmão claro que não as vezes até é mas pelas marcas já dá para saber tem gente que já sabe essa daqui é puida aqui já tem 5 semanas que ele está usando a mesma mas eu gosto de multiplicar algumas coisas que eu já validei porque eu perco menos tempo escolhendo então é tipo o Johnny Bravo e aí quando eu quero comprar um moletom novo o Kezinha fala não, não vai comprar mais nenhum moletom novo só se você abrir mão de alguns que você tem é interessante porque a dinâmica que o Kezinha está utilizando é a mesma dinâmica que os céus usam de vez em quando para você viver o novo você tem que abrir espaço para o novo você quer um guarda roupa novo então vê o que não é mais seu e o que não te serve mais coloca para fora porque muitas vezes o novo não está entrando em cena porque o velho não saiu de cena o novo não está entrando em casa porque o velho não saiu de casa irmão recebe isso no nome de Jesus para viver o novo você precisa abrir espaço para o novo como que eu abro espaço para o novo de Deus? me aproximando de Deus Tiago 4,7 diz aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês como que eu abro espaço para o novo André? confiando no novo Salmos 37,3 confie no Senhor e faça o bem assim você habitará na terra e desfrutará de segurança deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração entregue o seu caminho ao Senhor confie nele e Ele agirá e Ele deixará claro como alvorada que você é justo e deixará claro como sal do meio-dia que você é inocente então descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência como que eu posso abrir espaço para o novo? perseguindo o novo Salmos 34,4 busquei o Senhor e Ele me respondeu e Ele me livrou de todos os meus temores porque os que olham para Ele estão radiantes de alegria e os seus rostos jamais mostrarão decepção alguém diz glória a Deus por isso pelo amor de Deus esse pobre homem clamou ao Senhor e Ele o ouviu e libertou de todas as suas tribulações porque o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra então provem e vejam como o Senhor é bom e como é feliz o homem que nele se refugia temam o Senhor vocês que são seus santos pois nada falta aos que o temem você quer viver o novo? só você abrir espaço para o novo